Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de FIFA 18, nosso modo carreira aqui, nosso segundo episódio nesse jogo maravilhoso, hein Nandão? Tá aprendendo a jogar FIFA aqui, tô tentando aprender esse negócio, mano, o bagulho tá louco aqui e é o seguinte, vamos pro segundo episódio, o primeiro episódio a gente bateu os 2 mil likes, então antes de iniciar isso aqui eu já falo pra você parça, vamos bater os 2 mil likes nesse episódio aqui também, se não bater essa série não continua, então vamos lá, clica aí embaixo no like, vamos bater logo esses 2 mil likes, beleza? É o seguinte, se bater 2 mil likes amanhã, 6 horas da tarde, tem mais um episódio pra vocês, bom, eu andei lendo os comentários do vídeo, deu quase mil comentários, eu acho, do primeiro episódio, muita gente dando dicas de contratações, eu vou dar uma olhada aqui, eu dei uma olhada, na verdade já fiquei, sei lá, uma hora, mano, olhando todos os comentários, eu leio comentário pra caramba, peguei a lista dos nomes mais pedidos, os que mais, a maioria da galera falou e vou começar a buscar aqui hoje, vamos focar nas contratações, eu vou focar primeiro em jogadores mais jovens que a gente possa ter eles pro futuro, mano, porque pra contratar craque já pronto, pra chegar esse titular, vai ser difícil, o time não tem tanto dinheiro, mano, 83 milhões, eu vi gente falando que é pouco, eu vi gente falando que é muito, mas se você for olhar, se eu for pegar um atacante da hora, já passa de 50, 60 milhões, já passa do que a gente tem, então não é muito dinheiro não, o que a gente tem aqui é pouco, dá pra contratar, promessa, jovem promessa, dá pra contratar, agora se for contratar jogador já craque, é impossível de contratar com esse dinheiro, beleza? Então vamos atrás das contratações, vamos começar a negociar aqui, que é o que interessa, e eu vou começar a buscar pelos que mais, os nomes mais pedidos aqui, é, o caramba, não tô conseguindo, aí caramba, aí ó, buscar jogador, vamos lá, vamos começar, mano, pela lateral direita, lateral direita pra mim é a posição que a gente mais tá carente, pelo que eu vi, vocês também comentaram, a lateral direita, a gente tem o Abate ali, que é um bom lateral, mas muita gente pedindo pra gente contratar um novo lateral, e um dos nomes mais, foram três, foram três nomes mais pedidos pra lateral, Bellerin, o Walker do Manchester City, e o Arnold do Liverpool, como o Arnold do Liverpool, já tô utilizando na Master League do PES, não vai ficar legal eu contratar ele aqui, então eu prefiro utilizar jogadores que eu não utilizei no PES, beleza? Vamos fazer diferente da Master League, então, o primeiro, o mais interessante que eu achei, foi o Bellerin, deixa eu pesquisar ele aqui, Bellerin, cadê ele? Aqui ó, Hector Bellerin, na lateral direita, 22 anos, mano, o cara tá no Arsenal, monstro, eu não sei qual o valor dele ali, ó, o valor dele é 19 milhões, eu já vou adicionar ali a central transferências, né, já vou lá mandar uma proposta pra ele rapidamente. Bom, a gente tem a multa rescisora dele, mano, é 40 milhões ali, só que tem como negociar, eu acho que dá pra tentar negociar 40 milhões, pra você ver que 80 milhões, a gente tem 80 milhões, não é quase nada, dá pra fazer quase nada, porque só um lateral direito ali, jovem, já é a metade disso, então é muito pouco dinheiro, eu vou tentar negociar, não vai dar pra contratar muita gente não, hein, mano? Vai ser poucas contratações, no máximo umas 4 aí que a gente vai conseguir fazer com essa grana. Vamos negociar aqui com o Arsenal, com o Wenger aqui, né, vamos ver o Wenger aqui, então, tem aquela cutscene da hora aqui agora, na hora de contratar, tem toda essa frescurinha agora, beleza, Wenger? Trocando a ideia, primeiro vamos acertar que tipo de negociação vamos fazer, vamos tentar pagar uma taxa aqui, os caras tão pedindo ali 19 milhões, é o valor atual, mas mandaram oferecer no mínimo 20, então eu vou tentar oferecer no mínimo 20 milhões aqui por ele, beleza? Acho que tá da hora aqui, né, mano? Vamos tentar mandar esses 20 milhões? Vamos ver, estamos dispostos a pagar uma taxa de transferência de 20 milhões pelo Beleirin, concorda? Vamos dar uma olhada aqui, não vamos ceder o Beleirin por esse valor, mas podemos ceder ele por 32 milhões, será que vale a pena, mano? Será que vale a pena aqui? Eu vou tentar negociar mais uma vez aqui, contra a oferta, vamos dar uma contra a oferta aqui, ajustar a taxa de transferência, bora lá, 32 milhões eu acho muito, mano. Eu vou tentar dar 26 milhões aqui no Beleirin, é um lateral direito muito bom, acho que vale a pena gastar 28, vai, vamos tentar dar esses 28 milhões aqui no Beleirin, vamos enviar essa oferta, é, isso é mais do que podemos oferecer, podemos fechar em 28 milhões e 100. Vamos ver o Quarcio Novengar tá falando, desculpe, mas nosso preço pelo Beleirin está decidido, esse cara realmente quer, mano, 32 milhões, cara. Será que tem como aqui? Adicionar cláusula de venda lá, que é isso aqui? Eu não lembrava disso aqui, mano, porcentagem, ah, tá, tem como dar uma porcentagem pra quando eu revender ele, né, mano? Tem como dar aqui, vai, eu vou dar 25% de porcentagem pro Arsenal quando eu conseguir vender. Certo, estamos dispostos pra pagar essa quantia pro Beleirin, também estamos dispostos a dar 25 no valor, como é que é ali? Ah, não, pô, mas ali eu já ofereci os 32 milhões, eu não queria oferecer os 32 milhões. Ok, negócio fechado, vamos finalizar a papelada, fica à vontade para discutir o contrato. Putz, mano, já gastei 32 milhões no Beleirin, a minha intenção era oferecer 28, mas acho que tá de bom tamanho, o Beleirin, 32 milhões, lateral direito, tem muito pra evoluir e numa futura venda eu terei que dar 25% pro Arsenal. Acho que nem ia precisar eu colocar o 25% de coisa, mas como eu tô aprendendo aqui, acabei fazendo, errando na hora de mandar essa contratação, acabei mandando 25% pro Arsenal, mas não tem problema não, eu consegui a minha primeira transferência, minha primeira negociação, não é, não, 25 milhões é muito, 32 milhões é muito dinheiro, mas a gente vai vender jogador também, mano, o elenco nosso tá muito, muito grande, eu preciso diminuir e, ó lá, vamos, vamos dar uma olhada aqui, salário por semana 100 milhões, duração de contrato 6 anos, função do elenco, importante, você acertou os termos com o Arsenal, tá, vambora, vamos ver isso aqui, negociar. Nossa, agora é cheio de frescurinha pra contratar um maluco agora, né, mano? Bom, o Beleirin quer 100 milhões de salário, mano, caramba, o empresário do Beleirin ali, ó, aceitar, encerrar, contra-oferta, ô louco, mano, 100 milhões é muito, velho. Promessa crucial, ah, tá, isso aqui é o, é o, é crucial, né, mano, Beleirin é crucial no nosso elenco. Desculpe, mas como o nosso elenco atual, não acho que essa expectativa seja realista, o melhor que posso fazer é prometer que o Beleirin vai ser um dos astros do time titular, quase garantido, principalmente em partidas importantes. É, meu cliente está satisfeito com isso e ansioso para entrar em campo com o restante do time, beleza. Acho que deu certo aqui, mano, conseguiu me contratar o Beleirin? Quero que seja hora de falar a duração de contrato, ele espera 5 anos, eu quero mais de 5 anos, mano. Eu quero mais 5 anos, ah, não tem como, né. Não, vamos, vamos, vamos deixar com 5 anos aqui, aceitar, bora, 5 anos está da hora, o tempo de contrato, beleza. E agora, multa, vamos propor uma multa, né, mano, o cara não vai sair de graça, né. Eu quero uma multa para o Beleirin aqui de, eu paguei 50, é, 30, eu quero no mínimo 60, 70, 80 milhões pelo Beleirin. 80 milhões a multa. Vamos meter uma multa aqui, multa recisória de 80 milhões, mano. Acho que vocês interessariam a multa recisória, porque daí, com 80 milhões, a gente vai ter uma porcentagem que é do ar, se não chega a vender. Então, a gente tira do ar, se ainda sobra um pouco para nós. Preciso cuidar da cadeira do meu cliente, para isso não vai não adiantar, o Beleirin quer 50 milhões para considerar propósito. Ah, mano, o Beleirin é chato, hein, velho. Ai, tá bom, vai, pega essa multa de 50 milhões aí, tá bom, é justo. Beleza, pronto. Depois aí eu vou ter que, sei lá, mano, vai ficar difícil, mas depois eu vendo pelo preço que eu quero. Agora que chegamos a um acordo, vamos logo falar do dinheiro, pode ir para, vambora. Salário, vamos para o salário aqui, parça. Nossa, é tudo diferente aqui, mano, o negócio. Ele quer 100 milhões, né? Ele quer 100 milhões, eu vou tentar dar 80 milhões. Ué, salário, o que é isso aqui? Por que ficou zoado assim? Não, 80 milhões não, é 100 mil, mano. Caramba, Nandão é burro pra caramba, hein. Vamos tentar dar 80 mil aqui para ele? Aqui, 70, 80, 80 mil e luvas. Luvas de 10 mil, vai. 10 mil, 10 mil, vamos tentar. Vamos ver se funciona. Vamos ver. 10 mil de luva. Meu cliente quer integrar seu time e estamos dispostos a aceitar um salário semanal de 76 mil, querendo 1 milhão e 100 em luvas. E 2 milhões depois de 15 jogos sem sofrer. Caramba, os caras querem 1 milhão em semana. Mano, tá muito complicado contratar os malucos aqui no FIFA agora, véi. Tá bom, vamos aceitar aí, tá bom demais. Salário é 76 mil, baixou de 100 para 76, tá bom. E depois de 15 jogos sem tomar gol, a gente paga uma taxinha de 1 milhão. Acho que tá de bom tamanho. Então tá aí, fechamos com o Beleirinho, nossa primeira contratação. Mano, eu posso ter pagado muito caro no Beleirinho, mas ele tem 22 anos, vai ser útil por muito tempo. E a gente conseguiu contratar o primeiro jogador aqui que foi o Beleirinho, beleza? Comenta o que vocês acharam dessa negociação. As negociações vão demorar muito para ser feitas aqui no FIFA agora desse novo modo, né mano? Vai demorar para caramba, velho. Tem que ficar trocando ideia com empresário, trocando ideia com todo mundo. Vamos lá, vamos para o ataque agora. Um dos nomes mais pedidos, já que resolvemos a lateral direita. Vamos buscar mais um aqui agora. Como é que é o nome aqui? Lautaro Martínez. Esse cara tá metendo gol no Racing lá na Argentina. Eu tô vendo ele pelo Fox Sport, vendo esse cara jogar muita bola mesmo, uma promessa. Eu já vou aqui pedir para observar, para a gente saber o valor e adicionar a central de mercado. Esse aqui é outro que me pediram. Eu vou tentar contratar ele. Coloquei ele para ser observado. Vamos para outro nome aqui. Promessa que me fala. Mano, o Renato Sanches foi o segundo cara mais pedido nos comentários. Muita gente quer o Renato Sanches, mas ele tá emprestado a sua ânsia ali, ó. Não tem como colocar ele para negociar pelo jeito. Ah, a gente já sabe o valor dele. Ele valorou uns milhões, 19 anos ali. É um futuro, né? Promissor ali do menino. Vou colocar ele aqui também na lista. Vamos tentar já negociar com ele. Deixa eu voltar aqui no menuzinho então. Depois eu procuro os outros que me falaram. Central de transferência. Mano, ficou muito complicado esse novo modo de contratação. Não curti muito não, rapaziada. Apesar de ficar mais bonitinho com a cutscene, mas eu não curti. Tá aqui o Renato Sanches. 11 milhões de jogadores são emprestados, portanto não está disponível no momento. Para qualquer negociação. Então não tem como propor uma... Não tem como, mano. Jogadores são emprestados. Bom, então eu deixo o Renato Sanches aqui. Vamos deixar ele na lista. E deixar analisando. Aqui eu tô esperando a resposta do Lutauro, né? Lutauro. E vamos buscar mais um aqui então, mano. Que me falaram. Deixa eu dar uma olhada nos nomes. Esse garoto aqui, mano. Me falaram muito dele. Vitinho. Se eu não me engano, ele era do Palmeiras, não é? Brasileiro. Tá no Barcelona B, 19 anos. Eu também vou ter que pedir pra observar, porque a gente não sabe nada de valor dele. Então eu também já tô colocando o Vitinho aqui na nossa lista de transferências. Vamos ver o que eles vão responder. Ó, me falaram um zagueiro do Chelsea aqui também. Esse aqui eu já conheço, inclusive. É o Christensen, né? Ele tá emprestado, eu acho. Será que tá emprestado? Tá aqui. Não, tá aqui no Chelsea mesmo, ó. Tá emprestado, não. Ou tá? Não, tá não. Tá aqui. Pedir pra observar também. A gente não sabe o valor. Adicionar ele aqui. Christensen zagueiro. Tem vários zagueiros que me falaram. Inclusive mais um do Chelsea, que é esse brasileiro Emerson aqui, ó. Ele não é bem zagueiro. Ah, aqui ele tá como lateral direita. Mas eu vi ele jogar como zagueiro, mano. E a molecada comentou como zagueiro também. Emerson brasileiro. Só que lateral direita a gente já contratou. Então a gente não vai mexer. Não vai gastar dinheiro com isso. Ó, esse Rudiger aqui também é bom. Só que já tem 24 anos, né? Eu não sei. Vamos pedir pra observar e vamos ver. Acabou de chegar do Roma por 38 milhões. Com certeza o Chelsea não vai liberar por menos de, sei lá, uns 50 milhões. Então fica difícil. Aqui no meio do Chelsea tem alguém que me interessa. Tem o Bacaioco. Mas como vocês não comentaram o Bacaioco, também não vou correr atrás. Álvaro Morata. Foi muito pedido. E esse é monstro, hein? Esse é monstro. Já vou adicionar a lista aqui. Nossa, o valor dele é 57 milhões. A gente nem tem dinheiro pra contratar o Morata. Mas seria muito louco ter o Morata no ataque. Outro que seria da hora pra caramba, mano. Que é o meu sonho aqui pra colocar ele no Milan. Seria Roberto Firmino, cara. Roberto Firmino, na minha opinião, seria o cara desse time. O valor dele tá 43 milhões. Dá pra tentar uma negociação com ele. Vamos tentar uma negociação com o Roberto Firmino aqui. Mas daí é o dinheiro nosso e é tudo, né, mano? Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver mais algum nome aqui já pra colocar e perguntar. Antes que a gente avance um pouco. Bom, rapaziada. Recebemos uma proposta de transferências pelo Abate. O Abate é o lateral direito nosso que é titular, né? Mas agora com a chegada do Beleirinha ele deve perder espaço. O Antonelli também recebeu proposta ali, ó. O lateral esquerdo também recebeu proposta. O Real Clube Deportivo. Mas o cara tá querendo pagar pouco, hein, mano? O Abate tem 30 anos. 78 de overall e tá querendo pagar. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Vamos aumentar essa oferta aí, né, parça? Vamos aumentar aqui. Vamos negociar, mano. Vamos negociar esse valor pelo Abate. Não vou vender ele tão barato assim, não. Tem cutscene até pra negociar aqui, mano. Aí demora, hein? Vamos aqui. 30 anos, mano. Ele é interessante pra continuar, mas já tá com 30 anos. Então, eu vou ajustar a taxa de transferências aqui. 9 milhões do caramba, rapaz. Vocês me pagam pelo menos uns 15 aí. Não, 15 não. Eu vou pedir um pouquinho mais. Vou pedir 16, vai. 16 pra nós levantar uma grana. Vamos lá. Se eles quiserem pagar 16, vocês paguem. Se não, mano, deixa o cara aí. Vamos ver? Vamos ver se eles vão aceitar por enquanto. É... Isso é mais do que podemos oferecer. Podemos fechar em 11.700. Não, 11 mil eu não quero, não. Vamos dar uma contra-oferta. No mínimo... No mínimo, eu quero... Aceitamos que bom que chegamos... Ué, velho. Ué, velho. Já fechei sem querer? Ah, mano. Esse negócio de contratação assim tá me bagunçando a cabeça, cara. Acabei fechando... Acabei perdendo ali uns milhõezinhos. Caramba. Fechei com 11 milhões pelo Abate. Ah, fazer o quê? Tá bom. Vai, vendemos. Pelo menos livramos de um salário... Salário dele era alto pra caramba, mano. 90 mil. E eu ia pedir 15 milhões. Pagaram 11. E 700. Perdi 3 milhões e pouquinho. Tá bom. Vai, vai. Vamos negociar agora com mais calma com o Antonelli. Vamos ver se a gente fecha a negociação. Real Clube Deportivo. O problema é que na lateral esquerda a gente não tem ninguém ali que substitua, né, mano? A gente não contratou nem um lateral esquerdo ainda. 6 milhões é muito... Só que o salário dele é alto pra caramba também, ó. Mas 6 milhões é muito pouco. Claro que eu vou negociar. Eu vou tentar pedir pelo menos ali, sei lá, uns 16 milhões pra gente conseguir contratar. De novo, esse negócio aqui. Ajustar taxa de transferência. Vamos lá. 15 milhões o cara quer pagar? Cê é louco, parça. Pelo menos 16 aqui, ó. 10 milhõezinhos a mais. Se quiser isso. Se não quiser, deixa abaixo. Tá, beleza. Vamos ver se os caras falam. Desculpa, claramente é uma grande diferença entre as nossas. Então sai daqui então, ô babacão. Ah, já fiquei puto com esse maluco aqui que já não quis pagar. Então sai daqui. Não tem dinheiro? Por que vem negociar com nós, né? Beleza. Oferta transferência pelo Lucca. Vamos dar mais uma avançada pra ver o que acontece. Oferta de empréstimo para o Susso. Claro que eu vou recusar. O Susso é um dos principais jogadores aqui, mano. Logicamente que eu vou recusar, né? Bloquear. Deixa eu ver como é que faz aqui. Delegar. Recusar oferta. Lógico que eu vou recusar. Cê é louco. O Susso não vai. O Antonelli a gente também já recusou. Aqui temos o Donnarumma. Nosso goleiro. Ah, esse aqui é o Gianlu de Donnarumma. Ah, fiquei sabendo que aquele outro goleiro que a gente tem no elenco também se chama Donnarumma. É... É tio, né? Tio do irmão. Tio ou irmão, ó, molecada. Tava em dúvida se era tio ou irmão do Donnarumma desse daqui. O Everton está interessado em comprar esse jogador. Lógico que eu não vendo. Vamos recusar oferta ao Everton. Eu não negocio o meu principal goleiro. E o Abate aqui. Ó, o Málaga também pediu 9 milhões ali, hein, mano. Eu vou renegociar também. Eu vou pedir mais. Já que eu pedi 11 pro Torino. Eu vou tentar pedir pelo menos uns 13 ali pelo Málaga. Vamos tentar aqui, parça. Ajustar taxa. Vamos lá. Vamos pedir pelo menos uns 13, vai. 13 mil e pouco aí. O salário desse Abate é muito alto, mano. Se a gente consegue negociar ele, é legal pra caramba. E ainda mais se for com o Málaga, que vai pagar 2 milhões a mais do que eu pedi. Então, quanto que eles ofereceram ali? Não. Contra oferta. Eu já disse que minha oferta é 12 milhões. No mínimo 12, vai. É pra chegar perto do que ofereceram ali o outro time. Vamos ver. Vamos enviar a oferta. Vamos ver. 12 milhões. Vamos ver. Vai, fi. Essa é a nossa última proposta. Desculpa. Então, sai então, parça. Não, não. Então, rejeitar. Não vou aceitar essa proposta de 9 milhões. Sai fora, parça. Vamos avançar mais um pouco aqui, então. Acho que esses aqui. Tô esperando o Abate ali negociar, então, com o Torino. Vamos dar uma avançada aqui, então. Ah, não. Tem mais coisa aqui, ó. O Málaga. O que é isso aqui? E o Donnarum. Matar aqui é o Zimeis. Mano, ficou muito confuso. Tô meio confuso ainda com esse menu do FIFA aqui. E temos um jogo contra o Valência. Eu não sei se eu jogo, mas acho que não. Acho que eu vou continuar. Eu vou só... Mano, seria legal essa Copa Internacional contra o Valência, né? Mas eu vou simular a partida. Vamos ver se o time se sai bem aqui. Vamos avançar? Eu nem escalei o time, nem sei. Eu deixei por conta do treinador ali automático. Vamos ver. O Borini fez gol. O Rodrigues também ganhamos do Valência. Olha que da hora, ó. Ganhamos do Valência aqui. Vamos tentar mais negociação aqui, então, molecada. Esperar a resposta dos caras. Vamos dar uma avançada aqui. Tem um jogo contra o Liverpool ali também, hein? Bom, conseguimos vender o Abate. Ganhamos ali 10 milhões, né? Na venda dele. E liberamos quase 100 mil de salário. Muito bom. Já cobre o salário do Beleirinha. E a gente já ganha um dinheirinho a mais ali na transferência. Relatório final sobre o David Neres. Vamos dar uma avançada sobre o David Neres. Foi um dos mais pedidos também que a molecada pediu. O valor é 17 milhões. Mano, eu pago fácil esses 17 milhões pelo David Neres. Temos o Lautaro Martins. Ainda não foi visto o relatório. E temos o Odegaard, que também foi um muito pedido. Também é ponta direita, né, mano? Esses dois aqui fazem a mesma posição. O Odegaard é mais novo. Ele foi uma promessa. Chegou a jogar no Real Madrid. Firmou e foi vendido. 10 milhões. Ele é um pouco mais barato do que o David Neres. Acho que dá pra trazer os dois. Não, os dois eu não sei se compensa. Qual será, velho? Eu acho que eu vou no David Neres. Deixa eu tentar aqui rapidão. Deixa eu só ver aqui o Martinho Odegaard. Jogador contundido. Quem se contundiu? O Biglia, velho. Uma semana fora. Tá, deixa eu tentar a negociação então com o David Neres. Cadê aqui? Escritório. Onde é que veio aqui? Nossa, mano. Eu tô muito perdido nesse menu, velho. Vai demorar um tempo, hein, rapaziada. Até eu me coisar aqui. Cadê, cadê? Aqui o Odegaard já chegou. David Neres aqui, ó. Os caras já respondeu. Vamos propor uma compra. Vamos lá. O clube... Ah, velho. Acabou de chegar no clube. Vamos dar uma olhada aqui no Dele Alli, mano. O molecada tá me falando muito do Dele Alli. O valor dele tá muito alto. 47 milhões. Eu vou tentar negociar aqui, velho. 47, não. Vamos tentar dar 30... Não, vamos tentar dar os 40 pra não ter problema do cara se irritar ali. Vamos lá. Vamos tentar mandar esses 40 aqui. Então, Dele Alli meia seria top. 21 anos, mano. Tem muito aí. O overall já tá em 84 já de overall. Imagina esse maluco. Esse maluco vai chegar nos 90 fácil, mano. Então compensa muito pagar um dinheiro. Ah, mano. O cara ficou bravo ali por quê, velho? Ué? Os caras pedem... Ah, ficou bravo. Já não aceitou a nossa proposta. Então vai tomar banho. Vai, mano. Deixa eu ver outros aqui. Bom, tem mais um jogo contra o Liverpool. Vou dar mais uma simulada aqui rapidamente, né, velho? Vamos dar aquela simulada marota. Olha lá. Resultado. Ah, o Mané fez o gol. A gente... E no nosso ledo, o Thiago Anoglu fez o gol. A gente tem um time legal, mano. Tem um time legal ali. Eu acho que é só trabalhar certinho pra evoluir. Por isso que eu não tô gastando muito dinheiro. Não tô contratando um monte de gente. Mas é isso. Ó, temos alguns relatórios finais. O Lautaro Martínez, né? O Lucas Piazon e o Rudiger. Quem mais? O Christensen e o Vitinho. Boa. Agora fica da hora. Vamos dar uma olhada aqui, então. Nesses caras aqui, velho. Vamos dar uma olhada. Cadê? Escritório, transferências. Vamos dar uma olhada no valor desses malucos aqui que vocês estão tanto me falando. Esse Lautaro... Esse Martínez. Vamos chamar de Martínez que é mais fácil. 13 milhões é o valor dele. E talvez tenha... Ó, esse aqui dá pra contratar, hein? Esse aqui dá pra contratar assim, pagar e pular a negociação conclui. Já vou logo pagar 13 milhões? Ah não, 28 o cara tá pedindo? Peraí, por quê, mano? Ó, talvez uma de oferecer 13 milhões. A taxa dele é de 28, né? Bom, vamos tentar negociar. Não vou pagar... Não vou pagar esses 28 milhões por enquanto, não. Só se eles baterem muito o pé ali. Aí eu vou ter que pagar. Vamos lá, vamos fazer essa negociação aqui, então. Rapidão. Pagar a taxa de transferência. Vamos propor aqui. Tem como trocar jogador, né, mano? Mas eu não vou trocar. Aqui é o valor aqui, né? 13 milhões? Eu vou tentar pagar 20. Vai, pra eles não... Não ter como desfazer da minha proposta aqui. 13 milhões... Beleza, avançar. Vamos lá, enviar oferta. Vamos ver. Vamos ver o que o cara fala. Não é ruim, mas acreditamos que o valor de Martins seja maior. Podemos chegar a um termo, mas é... Como é que é? Podemos chegar a um meio termo quanto a taxa, mas não menos que 20 milhões e 900. Eu aceito, mano. Aceito. Vai aumentar só alguns mil ali. Então a gente fecha com Latauro Martins. Mais uma contratação. A gente consegue aqui. Agora tem que negociar com o jogador, né? O empresário do jogador. Agora vai ficar complicado. Mas uma promessa, gente. Mano, um craque aí, ó. Centro avante. Bom de bola. Vocês me falaram muito sobre ele. Eu vi realmente alguns jogos dele na Fox Sport jogando pelo Racing. O cara é monstro demais, mano. O cara é monstro demais. Obrigado por me receber, tá? O que vocês querem aqui, mano? Aceitar. Eu aceito o que ele pediu pra eu ir colocando ele durante... Entrando em quase todo o jogo, né? Como reserva. Concorda. Muita disputa. Beleza. O que mais? Antes de qualquer coisa, vamos chegar... Cinco anos de contrato também eu concordo. Concordo pra caramba. Bom termo. E multa recisória no contrato. Beleza. Pode ser. Eu aceito a multa também recisória. De quanto que é a multa ali? Vamos aceitar. Vamos aceitar também. Não quero. Vamos deixar sem. E a gente só vende quando a gente quiser. Com isso resolvido. Agora vamos falar do salário, né? O salário dele aqui... Vamos ver se eles aceitam. É uma proposta justa. Meu cliente está satisfeito. Então contratamos o Lautaro Martínez. A promessa que vocês tanto me falaram. Outra promessa é o brasileiro Vitinho. Então já vou tentar também. Barcelona B. Quanto que é a taxa que eles pedem? Oito milhões, mano. Pelo Vitinho. Vou pagar sem negociar. Já vamos pagar logo esses oito milhões. E vamos contar com o Vitinho, velho. Já vamos negociar direto com ele. O Barcelona... A multa é oito milhões. Eles já pagam a multa. Já começam a negociar com o empresário dele. Vamos ver o Vitinho do Barcelona B. Vocês que me pediram. E, mano... Tem potencial, hein? Vamos ver promessa, né? Vamos colocar ele como promessa. Levando em conta que o nosso elenco... Beleza. Assim não vamos resolver. Ele quer ficar no banco só algumas vezes. E jogar o suficiente. Tá bom, tá bom. Eu aceito, velho. Eu aceito o seu pedido. Entendo. Dá muita concorrência. Beleza? Fechamos isso. Contrato quatro anos. Eu aceito também. Fácil. E quanto mais tempo de contrato, melhor. E... Não. Agora eu quero uma multa. Vamos colocar uma multa. De no mínimo... Vai. Quarenta milhões aí, parça. Porque o moleque vai estourar mais pra frente. Vamos colocar uma multinha de quarenta milhões. Vamos ver. Vamos ver se eles aceitam. Veja. Preciso cuidar da carreira. Ah, os caras querem... Dez milhões de multa. Eu paguei oito. Ah, vai. Vamos aceitar, mano. Vamos aceitar o bagulho. Certo. É justo. É justo. Vamos embora. E agora... Olha lá. Quantidade... Mereça oito mil por semana. Queremos cento e cinco mil em luvas. Tá. Pode deixar. Pode deixar. Eu aceito. Eu aceito. Aceito aí oito mil em salário. Nossa. Acho que eu paguei muito salário pro Lautaro Martins, hein, mano. Se for ver. Acho que eu paguei muito salário por ele. Mas eu tô aprendendo a jogar aqui. Então eu espero que vocês vão me ajudando a contratar os caras aqui. Então, beleza. Fechamos com mais um. Fechamos com três contratações já nesse primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar negociando. Mas aí eu vou deixar pro episódio de amanhã. Contratamos o Vitinho. Que é uma promessa. Contratamos o Lautaro Martins. E contratamos o Beleirinho. Comenta o que você achou das contratações. Eu posso ter errado nos valores. Alguma coisa assim. Mas aí vocês vão me ajudando aqui. Conforme for passado o tempo eu vou aprender. É nóis. Tamo junto. Até o próximo, rapaziada. Até amanhã, hein. Tchau. 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 Tchau.